Ah, 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 ai Disse eu disse, eu digi tu deu zero um e a um No DF do mundo, ô, 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 porra Tom, top, 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 top Curtindo o dia após dia, de dia ela curte de noite me dá Do que adianta você bancar ela, pra no fim da noite ela querer me dar Pagar bebida, então beba minha vida, pode degustar Pra no fim da noite, no queijo é do trigo, foque, eu vou você degustar E aí Pagar bebida, então beba minha vida, pode degustar Pra ver na verdade, no queijo é do trigo, foque Como você vou levar Pagar bebida, então beba minha vida, pode degustar Pra ver na verdade, no queijo é do trigo, foque Pode negustar Você vou levar No AIDS ALANSFIPRO Sob o gebouro Curtindo o dia após dia de dia Ela curte de noite mit mistato Do que adianta você botar ela, para no fim da noite ela querer me dar os pés Pagar bebida, então beba minha vida, pode degustar Para no fim da noite, no queijo é dos dois Fogue, meu irmão, você me levou Bebida, não beba, pode degustar Para no fim da noite, não beba, pode degustar Fogue, meu irmão, você me levou Bebida, não beba, pode degustar Fogo, meu irmão, você me levou Fogo, meu irmão, você me levou Fogo, meu irmão, você me levou